Música O de cruz surgiu Ela um dia fugiu Como embrenma de vergonha e dor Mas contemple esta cruz O que nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer e o arroz proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa tocar Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao salvo a humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou E eu amo a mensagem da cruz É morrer e o arroz proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Esta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar meu perdão Eu me alegro na cruz Ela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer e o arroz proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com ele morrer Uma parte da glória de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer e o arroz proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz